Olha, eu acho que o curta-metragem, ele é um formato que dá uma liberdade para uma busca, uma pesquisa de linguagem e não só ele é uma escola, ele é mesmo uma plataforma, eu acho, para a gente entender, para a gente renovar a linguagem cinematográfica. Então, eu valorizo muito o curta, eu gosto de assistir curtas e eu acho que a gente está percebendo agora, está num momento onde se vê que ele pode ser utilizado também em várias janelas, tanto na sala de cinema, quanto na internet, quanto na televisão. Quanto a essa questão da captação, eu acho que esse é um problema histórico do cinema autoral, do cinema que se propõe a se expressar, não segundo regras de mercado. Então, hoje a gente tem dinheiro no Brasil, está sendo investido dinheiro no fomento, eu acho que isso tem melhorado. O grande desafio agora é abrir essas janelas, eu acho principalmente as janelas que historicamente estavam fechadas, como, por exemplo, as TVs abertas, supostamente abertas, hoje operam como empresas privadas quando elas são uma concessão pública, então elas têm que cumprir uma função social. E o cinema, ele faz parte da nossa identidade, ele opera nessa dimensão da construção da identidade cultural. Então, eu acho que esse é o próximo passo, a gente já conseguiu um avanço em relação à TV paga, tem uma cota, o próximo passo eu acho que é a TV aberta, também tem uma cota para a produção independente brasileira.